Torcida de Porto Alegre veste as ruas de verde e amarelo. Na Vila Cruzeiro, uma mini Copa do Mundo diverte crianças e adolescentes. Produtos gaúchos atraem turistas estrangeiros na feira do Cais Mauá. Boa tarde. Porto Alegre se colore com a Copa do Mundo e com a movimentação dos turistas pela cidade. A expectativa para o jogo Brasil e México hoje à tarde ajuda o comércio e motiva competições paralelas. As cores verde e amarela estão decorando sacadas, edifícios, prédios públicos e comerciais. Todos os anos que não tem Copa do Mundo, a gente faz uma decoração aqui, segundo o pessoal que frequenta o bar e faz uma decoração para dar uma força para o brasileiro. E para colorir as ruas, bandeiras, chapéus e outros adereços, são a preferência de torcedores e turistas. Vendendo bastante para os estrangeiros, até mais do que para os brasileiros. Os estrangeiros gostam muito do Brasil. E a Maria Luísa, que passa os dias trabalhando nas ruas de Porto Alegre, também entrou no espírito da Copa. Estava caminhando, varrendo a calçada, encontrei a bandeirinha, aí enfeitei meu carrinho. Ficou no espírito da Copa já. E se o clima é de Copa, o momento é de torcer. Pessoas de todas as nacionalidades estão com sede de vencer. Todo povo chama de mãos dadas. Acredito que o Brasil vai passar aí. E tem que sair, tem que ganhar, né? Por acaso estou vestido aqui de brasileiro, né? Eu creo que o México vai ganhar. Vai ganhar um 2 a 1. Apesar de que vai ser um pouco difícil, pero o México vai sobreponer-se. Estamos torcendo, estamos aí. Tomara que dê o Brasil hoje. 2 a 0 em cima do México. Go Brasil! A bandeira brasileira está espalhada por todos os cantos da cidade. Na Vila Tronco, no bairro Cruzeiro, uma mini Copa do Mundo reúne crianças e adolescentes para brincar e jogar. Cada dia de jogo do Brasil a gente reúne, faz 10 minutos cada jogo de quarteto. E aí, uma semana eles estão no Brasil, outra semana eles estão na Coreia. E aí vai passando até, em todo, quanto o Brasil tiver, a gente vai estar fazendo a Copa do Mundo. A comunidade toda se mobiliza, está achando bonito, está achando legal, estão gostando. Hoje a gente vai ter a Pop Fest aqui também, aqui na frente, aqui também da Mavetron. É isso, a comunidade abraçou. Se divertindo. Todo mundo pensa que é Neymar, Davi Luiz, Bernardo, mas é assim. E desde as 11h30 da manhã, acontece mais uma edição da FIFA Fan Fest no Teatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Com apresentações de música entre as partidas, a festa deve receber até 20 mil espectadores para assistir o jogo Brasil em México, às 4h da tarde. A coordenação do evento, na capital, enviou ao Corpo de Bombeiros os laudos que faltavam para a regularização do local. Uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros, realizada hoje, vai apontar se ainda restam irregularidades. Se as instalações estiverem adequadas, será emitido o alvará de prevenção contra incêndios. E em tempos de Copa do Mundo, o acampamento Farroupilha garante a turistas de diferentes países a oportunidade para conhecer a cultura tradicionalista. No Parque da Harmonia, centro da capital, já começam a surgir histórias sobre as impressões dos visitantes. Ainda não é setembro, mas os gaúchos e prendas já estão a postos para receber os visitantes. Chimarrão e um bom assado é o que não faltam nos quase 80 piquetes. Nós temos muitos shows no palco central. Todos os dias, às 18h, nós temos show de música gaúcha. Nós temos festivais que vão acontecer ainda de dança e de música, com atividades para criança. Nós ainda temos bailes a oferecer durante esse período da Copa do Mundo aqui no centro de eventos. Então, nós estamos bem recheados de programação cultural. E cada galpão é um ponto cultural aqui dentro do parque. Os estrangeiros também são bem-vindos. Placas em diferentes idiomas indicam o galpão da hospitalidade, um espaço para acolher e orientar turistas. Por exemplo, de turistas franceses que compraram, fizeram uma oficina de chimarrão, depois compraram a sua cuia, a sua bomba. Ontem também a questão da nossa gastronomia ser muito forte. Uma família australiana fez uma oficina de doces gaúchos. E ficou encantada com a ambrosia, não conheciam e não tinham comida. Acho que tem sido uma troca bem interessante. Poderíamos ter talvez uma maior divulgação, porque os turistas têm vindo e passeado pela cidade com trajetos ou encaminhamentos. E não sei se está sendo focado também aqui para o parque. Mas nós já tivemos aqui a visitação de alemães, nós tivemos americanos. Então, eu acho que o pessoal está visitando a cidade, está vendo o que a cidade tem a oferecer. E para quem ficou preocupado com a emissão de um alvará pelos bombeiros, a garantia é de que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Nós temos o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. E quanto a isso, nós não temos problema de fechar o evento. Veja a seguir. Turistas estrangeiros se hospedam na casa de Porto Alegrenses.